Vem pra cá. Entra com todo esse clã. Vem aí. Olha isso aqui. Demorou. Que isso demorou? O que aconteceu com você? A fama, gente. A fama tá chegando. Ai, meu Deus. Quem é que te vestiu assim? Você tá toda chique, chique show. Show beleza joia. Você tá beleza joia. Não, você sabe quando a fama chega, acontece isso com a pessoa. O que aconteceu? Já estão patrocinando você? Já estão patrocinando. Pode falar o nome. É da loja Alushi. Ah, eles resolveram. Você achou que eu sou pouca coisa, né? Que isso. Eles resolveram patrocinar você. Como é que chama a loja? Alushi. Loja Alushi. Alushi. Gente, que chique. Você ficou uma gás. Mais maravilhosa. Mais bonita ainda. Parece com a minha prima? Tô parecida? Parece, parece. Eu acho que você tá mais bonita do que a falar em prima. Pode parar. Por quê? Agora elogiei, falei tudo, mas pode parar. Por quê? Pode parar. Você sabe que ontem eu liguei pra Apavoror? Eu liguei ontem pra ela. Ela tava no Ratinho. Eu sei. Fazendo programa. Eu liguei. Falei com ela também. Você também falou? Falei. Ah, mas eu não sei o que você falou. Eu perguntei pra ela. Você fica toda hora. Tá na tela, ó. Tá na tela. O que que ela falou aí? Ela falou aí? Ah, não sei. Não sei. Mas ela, eu falei pra ela o seguinte. Falei, ó. Ela entra todo dia e fala que é sua prima. Aí participa o pai dela, a mãe dela, que eu nunca vi a sua família inteira participando. A sua família liga aqui o dia inteiro. A coitada da Cris não aguenta mais ficar atendendo telefones lá. Quem é? Sou prima dela. Fala que ela tá arrebentando. Agora você não tá acreditando em mim. Não é que eu não tô acreditando. Você é a mesma prima dela? Até sexta-feira eu vou provar que eu sou a prima da Demorita. Você é a prima dela mesmo? Sou a prima da Demorita. De verdade? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Você acredita, Marcelo? Então, eu tenho dúvidas. Até o Marcelo, gente. Eu não tenho credibilidade. Ah, não. Pode parar. Pode parar. Faz o teu trabalho, mas eu tô... Vamos começar com o nosso trabalho aqui hoje, ó. Vamos, vamos. Vamos falar. A gente quer mandar um beijo pra Cristiane, que é de Oroeste. Ah, que legal. Olha aí a Cristiane de Oroeste. A Cristiane acredita que a sua prima da Demorosa. É? Ela apavorou. Cristiane. É. E por nós vamos conversar. Gente, agora olha só que gracinha. É a dona Romilda de Birigui. Oi, Romilda. Dona Romilda. Um beijão pra senhora, viu? Que um beijo. Ela adora o Bem na Hora. Ah, que bom, gente. Que bom. O Bruno Henrique também sempre assiste a gente aqui no Bem na Hora. E ele mora em Rancharia. É. Olha aí o Bruno Henrique. Agora olha a Maria Eduarda, gente. Toda trabalhada no rosa. Essa pequenininha charmosa aí, ela é de Andradina. Muito linda. Não é muito fofa? Fofa. Fofa demais. Fofa demais. E tem mais mini bem no Oretes aqui. Quem é? Eles são de Jardim. Quem são? A Yasmin e o Diego. Oba! Olha! Estão bonitinhos? Que casalzinho maravilhoso. Olha isso aí, gente. Muito bonito, muito bonito, gente. Agora tem uma fofurinha. É a Ágata. Ela está dormindo. Ah, acorda. Dormindo no colo do papai dela. Ela é de presidente Epitácio. Menina, acorda. O Pena Hora está no ar. Acorda, acorda. Muito bom. Gente, e olha essa foto que veio de Vó Paraíso. Sabe quem é? Tem apelido... Olha só, meu irmão. Tem apelido de carrão. Ó, qualquer. Sabe como é que ele chama? Não. Maverick. Maverick. Vixe! Esse é o Maverick. Tem também o Edmilson e o sobrinho dele de Turmalina. Olha só. Edmilson com o sobrinho dele. Muito legal. Olha só, que legal. O que mais? Duvido você não se encantar pela foto que nós vamos mostrar agora. Essa vozinha que assiste o Pena Hora é a Dona Maria do Socorro. Nossa, Dona Maria, que fofa. Ah, Dona Socorro. É uma honra ter a senhora assistindo aqui o nosso programa, viu? Um beijão para a senhora. Mais dois mini-fãs. Eles são de Arassatuba, a Eloá e o Davi. Está vendo? Eu estou vendo. A Eloá e o Davi. Ah, e eu quero mandar um abraço agora muito especial. Você é para quem? Para quem? Você vai falar que a minha família também é grande demais. Gente, o que é isso aqui? Não, Marcelo, pode parar. Ele reclama do meu pai, que aparece aqui, da minha mãe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos netos você tem? Esse programa é só da família nossa. Gente, quantos netos ele tem? Cada semana que aparece um. Cada dia que eu chego em casa tem um, menina. Pô, só vou saber. A Maria Clara, minha netinha linda, ela está fazendo sete aninhos hoje. Olha ela que é a primeira tela aí. Linda, né? Sete aninhos hoje. Não tem que parar com isso. Que legal. Gente, a gente não quer receber mais fotos da família aqui. Mas eu quero lembrar para você que manda foto para a gente aqui todos os dias. Quando mandar a foto, é legal colocar o nome e a cidade de onde está teclando aqui com a gente. De onde você é. E para ter um pouquinho de paciência, né? Porque assim, a gente vai responder todo mundo com bastante carinho, tá? E logo, logo a sua foto pode estar aqui, ó. Na telinha. Gente, agora eu estou dando risada aqui, porque é o seguinte. Eu já sei. Você queimou a língua, falou da minha família agora. Fui falar da dela, rapaz, esqueci da minha. Você vê que não é bom a gente falar dos outros. Você vê que não é bom a gente falar dos outros.